Amigos e amigas, fui surpreendida ontem com o envio de um vídeo postado por Ardiles Reis, uma pessoa que eu não conheço, que é de Teixeira, nunca dirigi minha palavra a essa pessoa e ele de forma preconceituosa, misógena e até com perversidade, diz, coloca imagens minhas e diz que eu não posso ser, entrar na política nem ser candidata pelo fato de ser aleijada. Esse é o termo utilizado por ele. Também nesse vídeo ele tece considerações preconceituosas contra a deputada Estela Bezerra. Digo a vocês, vou responder judicialmente em todas as instâncias, entrarei no Ministério Público porque ele não só atacou a mim, atacou 1 milhão e 45 mil pessoas com deficiência, atacou todas as pessoas LGBT e mais do que isso. A raiva, a sana, raivosa desse indivíduo diz respeito a algo fundamental na Paraíba, diz respeito a um projeto que derrotou o conservadorismo em 2010 e em 2014 na Paraíba e abriu portas para que diversos movimentos sociais, inclusive o da pessoa com deficiência, pudesse ter vez e voz. Seu Ardiles, ele precisa aprender que na vida as relações, elas precisam ser humanas. E ele vai aprender da forma que melhor pode acontecer na justiça e a resposta política no dia 7 de outubro. Tenho certeza que chegarei à Assembleia Legislativa, serei a voz de muitos. Isso é o que mais incomoda. Incomoda o fato de chegarmos lá, incomoda o fato de termos um governador chamado Ricardo Coutinho, que mudou a face da Paraíba, que criou esperança, que criou tantas coisas boas em termos de ações, programas e serviços, que seu Ardiles possa aprender que a vida foi feita para todos. Talvez ele não tenha o que sobra em mim, coragem para enfrentar diversidades e tenha que lamber botas de um grupo político conservador que representou o atraso na Paraíba e que não aceita o fato de ter sido derrotado pelo maior e melhor governador desse Estado. Nós vamos sim derrotar essas forças conservadoras pela terceira vez. E seu Ardiles, vá tomando chá de camomila, porque eu vou ser eleita e vamos eleger João Azevedo, governador da Paraíba.